A ocorrência era de trânsito, mas ao fim do trabalho, o subtenente Umbelino e a soldado Ramos salvaram uma vida. Segundo informações dos policiais, esta ação ficará guardada para sempre na lembrança. Lorena, de dois anos, sofre de epilepsia. E segundo Maria Aretuza, avó da pequena, se não fosse a ajuda dos policiais, ela não teria mais a neta em seus braços. Eu estava em busca de socorro para minha neta. E quando eu vi aquela viatura, eu imaginei, ele vai me ajudar. E eu pedi ajuda, pedi socorro a ele, ele me deu esse socorro. A gente estava em casa, minha irmã estava com ela, dando a comidinha dela, marrou o cabelo e ela mostrou que estava com os olhos estatalados. Minha irmã imaginou que ela tivesse não gostado, mas não, ela já estava em crise. Aí a gente pediu socorro, pediu para mandar um UB, e aí eu fui, só que o UB não rondava, não conseguia fazer o homem mandar mais. Aí eu vi o carro da polícia sair gritando socorro. Quando eu cheguei lá, quando ele veio, eu imaginava que ele ia falar que ela não estava mais, né? Então eu não queria ouvir isso, né? E ele foi, nossa, eu não tenho nem palavra. A ocorrência no Orgulho do Madeira era de um acidente de trânsito, mas o subtenente Umbelino e a soldada Ramos tiveram um outro desfecho. A avó de Lorena, de dois anos, pediu ajuda desses policiais e no momento em que eles pegaram a criança no colo, ela já estava sem respiração. Mas devido à atuação desses dois policiais, hoje se une não só uma corporação e uma família em serviço policial, mas com certeza um laço que marcou muita gente. O subtenente explica como fez para salvar a vida de Lorena. Nós estávamos atendendo uma ocorrência de trânsito, quando em dado momento eu percebi que alguém gritava pedindo por socorro. Quando eu percebi que a criança já não estava adormecida, já dentro da viatura, eu adotei alguns procedimentos, como por exemplo, massagem no tórax e no abdômen. No entanto, eu não percebi a reação da Vitória. E aí eu tomei a iniciativa de executar um outro, que foi a respiração boca a boca. E por três, quatro vezes foi feito isso aí, eu percebi que ela tossiu. E quando ela tossiu, sim, eu percebi que ela voltou a respirar. Não tem nem palavras, sabe? Nós somos pais e, enfim, eu tive que segurar um pouco. Mas passa alguma emoção, aquele sentimento de pai, de que, pô, será que ela vai escapar? E aí? Vai vir ou não vai as lágrimas, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar em tempo hábil, como te falei, entregar nas mãos do médico. Primeiramente a Deus, agradecer a Ele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Vitória, como te falei, está aí na casa dela. Sanha e salva. A soldado Ramos assumiu a direção da viatura. E segundo ela, a responsabilidade de chegar no médico e no fim, perceber que havia ajudado a salvar a vida da Lorena Vitória, mudou a sua vida. Eu pensava em cada vez mais rápido, para a gente chegar rápido e poder salvar a vida dela, né? Porque a vida dela estava nas nossas mãos, né? Então, tipo, eu tomei todos os cuidados necessários, tinha uma viatura também do setor acompanhando. Então, é brevidade. É uma história que vai ficar marcada para sempre, para a gente, né? Tipo, a gente já está conhecido também como uma polícia militar que está salvando vidas. E a gente está muito feliz por isso. Um gesto que devolveu a vida não apenas para a pequena Lorena Vitória, mas também para a Maria Aretuza. Lorena é minha vida. Lorena é tudo para mim. Os trabalhos nas ruas de Porto Velho, para o subtenente Umbelino e a soldado Ramos, continuam. Mas agora, com uma história para lembrar todas as vezes que novas vidas sejam colocadas em suas mãos.